Chote Velho Levantando o cuiro, se voei, liberta Atendos e ceros, onde eu pastorei Refugado e se se veem volcando o laço Se enxamei o picaço, atirando o freio Cheguei o meu mate, mei de madrugada Comecei a lida no clareado do dia Num fundo de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Tudo no Brasil, no arisco e ligeiro Atira os mochelos do meu busco amigo Garroteando a tropa no perro e no coice Aconjada e valente a conferir comigo Quem tem pé no braço, nada faz sujeira Retogado e os caços sobre o tirador Já cai a carcada, sem plantar no lingeira Pronto pra fecheira do peão castrador Levantando pelo sinuleiro derra Batendo sincero sobre o pastoreio Refugado e se se veem volcando o laço Se enxamei o picaço, atirando o freio Cheguei o meu mate, mei de madrugada Comecei a lida no clareado do dia Num fundo de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Tudo no Brasil, no arisco e ligeiro Atira os mochelos do meu busco amigo Vem batendo a berro no berro e no coice Arroja bem valente a conferir comigo Entendendo o braço, nada faz sujeira Retogado e os caços sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Tanto pra fecheira do peão castrador Tanto pra iratá, me agarré e apoio Em filha cordona e coaco espaz Depois de se veem uma égua na zona Me fui pra mangueira dar um tiro no laço Errutei o braço e me dei um dobrado Galei o zepu que já goleou o berroco Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o truque Já aguento a renúncia à memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso com a estância e tá curto Você levou em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu o tição Castração bateado outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu lindão E aí É o ritual aqui do meu lindão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto